O que você quer fazer hoje é o último dia das férias escolares. Podemos fazer o que você quiser. Obrigado, vovô. Eu gostaria de ir ao parque. É o que eu também gostaria de fazer. Podemos jogar futebol. E tênis. Vem, Azul. Vamos ver o que a vovó quer. Vamos, Pock. Eu só queria dizer a você que vou jogar fora sua capa de chuva velha. Está com buraco. Eu posso colocar um remendo. Você tem muitas outras. Essa vai para o lixo. Ah, tudo bem. Você venceu. Eu sei quando sou derrotada. Vem, Azul. Vamos nos divertir um pouco. Tchau, vovó. Até mais tarde. Tchau para os dois. Divirtam-se. Então, Zu, do que quer brincar primeiro? Disso. Ei, eu não estava pronto, Zu. Tudo bem, Zu. E o ponto vai para a Zu. O melhor jogador de tênis da Liga das Zebras. E o Wimbledon tem um novo campeão. Ainda não. Ei, volta aqui, bola. Está ventando um pouco. Eu não gostaria que o vento brincasse com a gente. Eu gostaria que ele brincasse com outra pessoa. Já sei. Acho que é melhor a gente jogar futebol, vovô. A bola é mais pesada. Boa ideia, Zu. A bola de futebol não vai voar tão facilmente. Vamos fazer um gol, vovô. Podemos usar isso? Tudo bem, Zu. Pode ficar no gol primeiro, vovô. Tudo bem, Zu. Eu estou preparado. E foi um gol feito por Zu. Isso. O maravilhoso Zu marca de novo. Eu não estava preparado. Então vai. E... O super goleiro defende. Está super goleiro. Mas não vai defender essa. O que aconteceu? É o vento novamente, Zu. Tente de novo. Ei, volte aqui. Dê um bom chute, Zu. Isso não é justo. Amanhã já vai ter aula. E eu só queria me divertir hoje. Existe outra maneira de nos divertirmos, Zu. Podemos brincar com o vento. Eu te mostro em casa. Vamos? O que o senhor está procurando, vovô? Você já vai ver. Eu sei que está por aqui em algum lugar. Ah, aqui está. É uma pipa. Oba! É, e não é uma pipa qualquer. Eu me diverti muito com ela quando tinha sua idade. Agora podemos brincar com o vento. Vamos voltar para o parque agora. Zu? Oh, não. Não podemos usar isto. Eu sinto muito. Queria que nos divertíssemos tanto no seu último dia. Sabe, vovô, o buraco não é tão grande. Talvez possamos colar alguma coisa por cima. Oh, é uma boa ideia, Zu. Mas eu não tenho nada. Podemos usar sua velha capa de chuva. Aqui a vovó jogou no lixo. Oh, bem pensado. Vamos pegar antes que os lixeiros levem embora. Oh, não. Já foram. Chegamos tarde demais. Não, vovô. Aqui está. Então vamos. Temos um trabalho a fazer. Sabe, Zu, tem material suficiente aqui para fazer uma nova cobertura para a pipa. Verdade, vovô. É, vai ficar como nova. Muito bem, Zu. Risque em volta da pipa para pegar a forma, mas um pouco maior que a pipa. Tudo bem. É assim? Isso mesmo, Zu. Precisamos de mais material para consertar direito a pipa. Ah, isso aí está muito ansiado. Eu faço essa parte. Tudo bem, vovô. Segure isto para mim. Então agora vamos fazer uma rabiola também. Prontinho. Nossa, parece nova. É quase nova. Fazemos uma bela dupla, Zu. É. Vovó. Oh, que pipa bonita. Mas é sua capa de chuva velha. É. Fizemos uma nova pipa com ela. É, são uma dupla muito inteligente. Eu disse que ela ainda estava boa. Vamos até o parque testar. Ah, vocês dois, divirtam-se. Segure alto, assim. Nossa. Segure firme. Nossa, esse foi forte. Foi sim. Está preparado? Uhum. Vamos correr juntos. Um, dois, três. Essa não. Tem que ser mais alto para pegar o vento. Uhum. Tudo bem, Zu. Corra. É. É. Olha só isso. Obrigado, vovô. Ah, está tão alto. Oi, Isaac. Você também trouxe a sua. É, mas está ventando muito. Não, a pipa ficou presa no poste. Parece que estão precisando de ajuda. É, parece que sim. Tudo bem, Zu. Podemos fazer isso juntos. Preparado? Preparado. Você viu aquilo? Se mexeu. Tudo bem, Zu. De novo. Acho que já deu, Zu. Oh, viva! Viva! Muito obrigado. Pronto para uma corrida de pipa, Zack? Sim! Sim! Esse foi o melhor último dia de férias que eu já tive. O meu também. Ansioso para ir à praia, Zu? Claro! Eu não vejo a hora de ir à praia, ao parque de diversões. E de tomar sorvetes. Isso! Pelo que eu estou vendo, Zu está levando todos os brinquedos para a praia. Tem certeza que precisa de todas essas coisas, Bizu? Tenho, mamãe. Precisamos de coisas para brincar o dia inteiro. E eu tenho certeza que vai ser um ótimo dia. Vamos lá? Alguém viu a previsão do tempo? Infelizmente, não vai dar para ir para a praia com essa chuva. Depressa. Vamos entrar. Antes de ficarmos molhados. Mas eu não quero entrar. Eu quero ir à praia. Acho que tem razão, Pock. Não podemos ficar aqui fora. O que faremos agora? Nós temos que aproveitar o resto do dia para fazer as nossas coisas. Pois é. Preciso fazer algumas coisas. O armário tem que ser consertado. Eu preciso regar as plantas da casa. Hoje já foi bem empolgante. Hoje já foi bem empolgante. Acho que preciso me deitar. Eu tenho que lavar a louça. Você devia guardar seus brinquedos de praia, Azul. Mas isso não é divertido. Eu tenho certeza que podemos passar o dia fora, Pock. Deve haver um jeito. Mas será que... Mãe! Pai! Eu já sei como podemos ir à praia. Mas ir como? Olha só a chuva. Podemos pegar o carro e dirigir muito, muito, até encontrar uma praia onde não esteja chovendo. A chuva está muito forte lá fora, filhão. Eu acho que não vai dar para a gente escapar dela. O que o homem do tempo disse? Ele sabe. Nós já vamos descobrir. E o tempo de hoje será de muita chuva mesmo e por toda a região. Ah, lamento por isso. Parece que a chuva veio para ficar. Mas e se houver um jeito de não nos molharmos? Que tal se nós usarmos nossas galochas? Essa não. Não posso sair com as galochas encharcadas. Isso seria horrível. Já sei. Se a gente ignorar a chuva, ela irá embora mais rápido. Agora está ficando bem barulhenta. Devia ouvir como é lá em cima. É mais barulhento em meu quarto. Esses protetores de ouvido devem bloquear o barulho. Vamos ver se funcionam. Eles funcionam. O quê? O quê? O quê? Eu disse que eles funcionam. Sim, mas eu ainda consigo ver a chuva lá fora pela janela. Se a gente usar isso, a gente consegue ignorar completamente a chuva. Funcionou! Não consigo ver nem ouvir a chuva. Agora eu não consigo ver e nem ouvir a chuva. Mas como vamos saber quando a chuva parou? Podemos ficar aqui o dia todo. E não poderemos andar para não trombarmos em alguma coisa. Também não é divertido. Eu não vi a hora de ir à praia, Pock. Eu queria fazer um castelo de areia, fazer piquenique e jogar argolas. Talvez ainda possamos fazer todas essas coisas. Mas só que dentro de casa. Vovô, vovô! Podemos ter um dia ensolarado de praia em casa. Em casa? Isso. O senhor me ajuda? Claro, mas em que está pensando? Hum. Brilhante, vovô! Agora podemos brincar de jogar argola. Oba! São dez pontos pra mim! Acertei! Muito bem, vovô! São vinte pontos para o senhor. Isso parece divertido. Eu posso jogar? É claro que pode. Se o chão da sala de jantar é a praia, então o chão da sala de estar pode ser o mar. Mas como faremos para aparecer água? Deixe isso comigo. Tudo pronto, Ju. É como estar na praia. Vamos surfar! É! O que vocês estão fazendo? Estamos fazendo uma corrida de surf. Caí, estão fora! Eu ganhei! Eu quero tentar também. Não consigo fazer um castelo de areia com meu bode novo. Mas eu posso fazer um castelo de farinha. Ou é a quantia perfeita para fazermos um bolo. Acho que devíamos fazer biscoito também. Estou impressionada, Bisu. Está sendo muito criativo hoje. Eu não queria que a chuva estragasse nosso dia juntos. Tcharam! Então, o que acha? Não podemos fazer um piquenique na praia sem um bolo no formato de um castelo? Isso está fantástico! Vocês também não acham? Isso que é onda! Eu gostei! O primeiro pedaço vai ser para o vencedor! Combinado, filho! Todo mundo está se divertindo, Pock! Foi um brilhante dia no final das contas! Oi, Elsie! Oi, Sue! A chuva finalmente parou! Você quer sair para brincar? Filho, só que a gente não pode ir para a praia ainda! A Elsie pode vir junto se ela quiser! Mas estou me divertindo muito mais em nossa praia em casa! Sabe de uma coisa? Eu também! E eu! Nós também! Não vamos sair hoje, Elsie! Mas por que não entra para brincar em nossa praia em casa? Temos um piquenique, surf e argola! Ah, parece divertido! Você pode surfar nessa prancha, Elsie! Uhul! Devemos passar um dia em casa juntos mais vezes! Eu acho que com outras pessoas e em outros lugares, não nos divertiríamos tanto! Ha! Isso! Ha! 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 Ha Está calor, não está? Está mesmo. É uma onda de calor, com certeza. Não se esqueçam de beber bastante água. Se ficar mais quente, eu acho que derreto. Tchau. E a nossa professora disse que vai durar mais alguns dias também. Ela estava nos falando tudo sobre o clima. Ela pediu que fizéssemos algo relacionado ao vento. Parece ser um trabalho divertido. O que vão fazer? Ah, eu ainda não decidi. Eu acho que vou fazer uma daquelas coisas que mostram o lado para o qual o vento está assoprando. Ah, um catavento. O Zeck e a Zinnia vão para a minha casa. A minha mãe disse que vai nos ajudar. Ela tem tudo o que precisamos. Oh, mal posso esperar para ver. Por que não nos mostram quando terminarem? Eu chamarei o tio Xavier, a tia Zelda e o senhor Zoe para verem. Brilhante. Obrigado, mãe. Bisa, Pock, o que estão fazendo? O seu avô consertou esse ventilador para que eu pudesse ficar fora no sol. Ele sopra uma brisa adorável. Ah, não acredito. Eu tinha certeza que tinha deixado aqui. Ei, pai. Fala, filho. Aprendemos sobre o clima hoje na escola. Sobre o clima, é? Então, você consegue fazer chover? Porque nós estamos precisando. É claro que não. Mas nós temos que fazer um trabalho. Vamos fazer alguma coisa relacionada ao vento. Ah, então o que você vai fazer? Eu ainda não sei. Mas eu preciso decidir rápido. A mamãe vai convidar todo mundo para ver o que a gente vai fazer. Deixa eu pensar. Ah, que tal um catavento, hein? Não, a Elzy já vai fazer um. Ah, já sei. Um moinho de vento. Um moinho de vento? Isso. Olha só. Antigamente, usavam-se moinhos para fazer farinha. E azeite de oliva também. Como funcionava? Está vendo essas velas aqui? O vento faz elas girarem e girarem. E isso gira o mecanismo de dentro para moer milho ou espremer olivas. É, um moinho de vento. Eu vou fazer um desses. Pode me ajudar, por favor? É claro que eu posso. E vamos pedir para o vovô dar uma mãozinha também. Vovô? Nos ajuda a fazer um moinho de vento? É para um trabalho da escola. Um moinho de vento? Ora, mas que boa ideia. Nós pensamos que o senhor teria o material adequado aqui na sua garagem. É, provavelmente eu tenha. Vejamos. Eu estava separando algumas peças e objetos. Ei, olha ali. Nós já temos as velas. Muito bem, Zu. Está enxergando bem, hein? Parece que o Pock encontrou alguma coisa também. Eu acho que já conseguimos um bom começo. Então, vamos começar com isso. É, vamos. Mas a Elzy nos convidou para fazer nossas coisas na casa dela. Então, nós vamos até lá. Vamos fazer o melhor moinho de vento de todos. E então, como estão indo? Oh, estamos só esperando pelas velas. Ótimo. Pronto. E agora temos que deixar que seque. Você já terminou? Eu ainda preciso pintar mais. Quer que eu te ajude? Obrigada, Zu. E me diz, como está o seu projeto, Zinha? Está quase pronto. O meu também. Tudo pronto. É melhor eu checar minhas velas. Pai, já está seco? É, eu acho que já. Perfeito. Vamos colocar as velas. Aí está. Muito bem. Venham todos. Estão esperando por nós. Isso. Eu não sei como eles têm tanta energia com esse calor. Isso. Parece que aqui está bom. Finalmente. Seria bom sentar um pouco. Zívia. É sério. Não poderia ter colocado embaixo de um pouco de sombra? Hã? Ufa! Eu acho que está esquentando. Mãe! Aí estão eles. Eu apresento a vocês... O trabalho sobre o clima. Zívia! Então, o que são exatamente todas essas... Zívia! Eles vão explicar. Hum... 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 Oh, as velas não estão girando. E o meu catavento não está se mexendo. Oh, isso é porque não tem vento nenhum. O meu leque está funcionando perfeitamente. Exatamente. Oh! Falando em leque. Poderia trazer o meu ventilador? Não, eu receio que não posso. O cabo de extensão não é comprido o suficiente. Então... O que é que vem depois? Bom, quando o vento aumentar... Não preciso de nenhum vento. Viram? Eu posso fazer a minha própria brisa. Então, venha fazer um pouco para a mamãe e para a menzinha. Ah! Ah! Hum... 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 Isso! Podemos acrescentar um pouco. Não se preocupem, pessoal. Eu logo chamarei vocês. Vovô, venha rápido. Ah, pai. Que ótima ideia, filhão. Hum... Isso não vai ser tão simples quanto fazendo um moinho de vento. A Els e o Zeke vão ajudar. Não vão embora. Voltamos rapidinho. Seu pai e eu cuidamos a bicicleta. Que tal vocês três pintarem a gaiola? Ah, isso. Aqui está. Este é pra você, Zeke. Ah, mas cadê a tinta? Ha, bem aqui. De que cor nós vamos pintar? Vamos cada um escolher uma cor. Eu vou ficar com o vermelho. Senhoras e senhores, orgulhosamente apresentamos... Um ventilador movido a pedal. É, o Zizu. Com certeza é muito... Interessante. É, funcionou. Brilhante. Sim, é. É legal. Que tal assim? Oh, adorável. É realmente muito impressionante. É impressionante, não é? Oh, é uma invenção maravilhosa, Ju. Posso ir uma vez? É claro, Zeke. Sua vez. Elsie, você quer ir agora? Sim, por favor. Por sorte, temos bastante força de pedal. É bem cansativo fazer vento. Viu, Bisa? E agora é hora do nosso delicioso chá. Te peguei, Elsie. Agora eu posso ser mestrezinho, o regente do universo. Vem com calma. Agora é minha vez. Toma isso. É, mas com os meus novos superpoderes, eu posso conseguir meu paraquedas de ouro. Isso, consegui. Nada poderá me deter agora. Estou na minha última missão. Só tenho que construir uma ponte. Isso, o título de mestrezinho. Regente do universo é quase meu. Aumente o volume. Não dá? Parece que não está funcionando. Parou? O que aconteceu? Não está mais funcionando. Eu não sei. Mãe! Pai! A TV parou de funcionar. O aspirador também não está funcionando. Acabou a energia. Eu acho que deve ter sido uma queda. Eu vou dar uma olhada na cozinha para ter certeza que lá também não tem energia. Não conseguimos voltar para o nosso programa. É, deve ter sido um corte de energia. Tudo na casa desligou. Estávamos gostando muito do nosso programa de rádio. É, é o meu favorito. Com as melhores músicas. É, a gente vai ter que esperar que a companhia elétrica resolva o problema. Eu lamento. Mas e quanto ao nosso jogo? Eu ia ser o mestrezinho, regente do universo. Eu sinto muito, Zu, mas parece que você está sem sorte. Podemos brincar de outra coisa. Eu acho que sim. Vamos, Elsie. Tudo o que eu tinha que fazer para terminar minha missão era construir uma ponte. Ei, eu tive uma ideia, Elsie. Eu posso terminar minha missão desse jeito. Viu? Eu fiz uma ponte. Agora eu sou um mestrezinho, regente do universo. Então eu também tenho uma missão? Já sei. Nós podemos ter a mesma missão. Boa ideia, Zu. Podemos ajudar todo mundo a encontrar o que fazer sem energia elétrica. Vamos. Já sei quem podemos ajudar primeiro. Só precisamos disto. Olha elas ali. Vem, Elsie. Vovó, Bisa. Elsie e eu vamos tocar para vocês, já que não podem ouvir o rádio. Oh, que maravilha. Inteligentes, Zu, Elsie. Parece que estão se divertindo aqui. Não posso cortar a grama. Não tenho outra coisa para fazer. Não se preocupe, Vovó. Elsie e eu podemos ajudá-lo com isso. Oh. E o que você sugere? Podia plantar alguma coisa. Sabe, as minhas sementes precisam ser plantadas. Boa ideia, Elsie. Vamos, Elsie. Nós temos outra missão. Vamos procurar minha mãe. Mamãe, eu e a Elsie estamos em uma missão de ajudar todos a acharem o que fazer. Que não precise de energia elétrica. Entendo. Então, o que sugerem? A senhora podia tirar o pó. A Elsie e eu poderíamos ajudar também. É. É uma boa ideia, Azul. Prontinho. Usem isso. Tá bom, mamãe. Muito bem, vocês dois. Por que não vão lá fora no jardim? Está um dia lindo. Vamos, Elsie. É. Vovô, como está indo? Já terminei de plantar. O que mais vocês acham que eu devia fazer? Eu não sei, vovô. Do que gostava de brincar quando era pequeno? Bom, não tínhamos jogos de computador. Deixa eu ver. Nós brincávamos de amarelinha e o mestre diz. O que é o mestre diz? É fácil. Eu peço para fazer alguma coisa e você não faz, a não ser que o diga o mestre diz. Querem tentar? Quero. Eu quero. Vamos lá. O mestre diz. Toque os pés. Ótimo. Bata na cabeça. Vocês dois são bons. O mestre diz. Bata na cabeça. Massageia a barriga. O mestre diz. Massageia a barriga. O mestre diz. Bata na cabeça e massageia a barriga. Fiquem em uma perna só. Eu posso brincar também? Ora, mas é claro. O mestre diz. Quem quer me ajudar a lavar o carro? Eu quero. Nós podemos, vovô? O mestre diz. Mas é claro que sim. Assim o vovô pode ir ler. Muito bem, vocês dois. Venham comigo. Agora vamos ver quem lava melhor o carro. Tá bom, pai. Pegue aqui, Elze. Opa, é melhor eu atender. Alô? Opa, desculpa, Azul. Sou mestrezinho. Regente do universo. E eu sou a princesa Elze. A rejeito da água. Como é isso, princesa Elze? O mestrezinho também manda na água. Obrigado por ter me avisado. Até mais. Desculpe. Bom, eu fico contente em ver que meu carro pelo menos está molhado como vocês. Agora sim, eu acho que ele está bem limpinho. Vocês fizeram um bom trabalho. Ainda não tem energia e logo vai escurecer. Essa não. Irmão, do que vamos brincar no escuro? Bom, quando eu era pequeno, nós fazíamos fantoches de sombra. Ah, podemos fazer isso? Por favor. Por mim, tudo bem. Então vamos. Eu corto os modelos e vocês os prendem em um graveto com uma fita. Tudo bem, vovô. Ai, deixa eu ajudar. Eu adorava fazer isso. Prontinho, vovô. Acho que já está bem escuro para começarmos nossa apresentação. Estão preparados? Estamos. Ótimo. Era uma vez, duas zebrinhas. Que moravam em uma casa mágica. Bom, Zu, a força voltou. Acho que vocês podem acabar com o jogo. Não, não, vovô. Estamos nos divertindo muito. Vamos ficar sem luz por mais um tempinho. Se prefere assim? Bom, pelo menos a gente vai economizar dinheiro com a conta de luz.